Muito bom, cuidando de você, cuidando aí da sua saúde, hoje a especialidade é a dermatologia e nós estamos aqui com a doutora Karina Queiroz. Doutora Karina, boa tarde. Boa tarde, Paulo, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, doutora Karina? Tudo jóia. Boa tarde, ouvintes também, né? Muito obrigado, obrigado pela disponibilidade em estar conosco aqui, principalmente com os ouvintes, doutora Karina, para orientá-los, né? Para tirar dúvidas, já temos aqui muitos ouvintes querendo a participação, então eu só repasso aqui as formas 32971150, nosso telefone, ou o internauta no site radioglobo.com.br pelo Fale Conosco. Vamos lá, doutora? Certo, vamos. Então vamos lá. Alô, boa tarde. Boa tarde, amigo Paulo. Boa tarde, amiga, tudo bem? Tudo bem. Quem está falando? Cleusa. Ei, Cleusa. Cleusa, deixa eu só saber da doutora Karina, se ela está te ouvindo bem. Doutora Karina, a senhora ouve a Cleusa bem aí? Sim, perfeitamente. Ah, então está ótimo. Cleusa, qual que é a dúvida, meu bem? Doutora Catarina, boa tarde. Doutora Karina, viu? Karina, boa tarde. Boa tarde. Eu tive um problema, mais ou menos uns três anos, com a tesoria de nos pés, num pé só. Fiz o tratamento, graças a Deus, fiquei dividido. Eu gostaria de saber se eu corro risco de vir a ter esse problema outra vez. Qual é o problema? Eu não entendi. É o quê? Psoríase. 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 Doutora, eu sei que quem tem psoríase uma vez, não se livra dela, deixa ela sob controle, né doutora? Não é isso? Isso. Então a psoríase, ela não tem cura, ela só tem controle. A gente não sabe bem por que a psoríase aparece, não tem uma causa aparente. Tem uma tendência familiar na psoríase, normalmente quando você investiga, existem outras pessoas da família que tem, isso pode acontecer ou não. Não tá ligado assim também com baixa da imunidade, estresse? Isso, tá mais relacionado à estresse. Então, quando que ela normalmente, ela ressurge? Quando a gente passa um período muito estressado, muito preocupado, então a psoríase palmo plantar, ela é até mais difícil de conseguir esse controle, dela sair completamente, o que aconteceu com o caso da Cleusa, que ela falou que sumiu e ressurgiu. Normalmente você consegue só um controle, mas ela pode surgir em outros lugares. Quais são as áreas mais comuns? Nos cotovelos, nos joelhos, nas dobras, tornozelo, pode também surgir em corpo abeludo, e pra cada região tem um tratamento específico. Quando a coisa torna-se muito extensa, aparecendo no corpo todo, o tratamento pode ser por via oral também. Mas como o caso dela é localizado, a gente normalmente faz tratamento tópico com cremes emolientes, cremes hidratantes, porque essa região onde aparece a psoríase normalmente fica bem ressecada, podendo até ter fissuras. Então, sempre é bom estar acompanhando, pelo menos uma vez por ano, estar indo no dermatologista pra estar vendo essa psoríase. E se o caso surgir em outros lugares, confirmar se realmente é um novo caso de psoríase ou se é outra doença, né? Então, sim, pode aparecer. Pode aparecer em outros lugares, tanto no mesmo lugar, né? Pode retomar e pode aparecer novamente. Pode tanto surgir no pé, como em outras regiões. Tá certo. Isso responde pra você, Cleusa? Entendi direitinho, claro, eu agradeço pelo carinho. Que isso. Muito obrigado. Obrigada. Um grande abraço aí pra você. Muito obrigado. Bom, vamos aqui. Agora são os internautas, viu, doutora? Tá, Jô. São os internautas. É a Cristiane, Cristiane Lopes, mandou pra gente que é através do Fale Conosco. Deixa eu só ampliar um pouquinho aqui mais, porque ela mandou uma mensagem e tá no modo aqui onde a letra fica pequenininha. Deixa eu só ampliar aqui pra poder ler. Pronto, tá aqui, ó. Oi, gostaria de tirar uma dúvida. Minha mãe tem síndrome de Steve Johnson, é isso? É isso, doutora? Síndrome de Steve Johnson. E queria saber se ela pode fazer escova progressiva. Ela sempre quis fazer, mas tem o medo de, em vez de estar ajudando, acabar fazendo ela ir parar no hospital. O que é isso, doutora? Síndrome de Steve Johnson, é isso? Steve Johnson, é. Isso, na verdade, a pessoa não quer dizer que ela tem e vai ter em todas as ocasiões. Isso é uma reação, como se fosse uma reação alérgica, muito importante, que afeta, é uma reação medicamentosa, vamos colocar assim. Que ela é uma reação muito grave, ao invés de ser uma reação alérgica, tipo um urticário, ela dá uma reação muito forte no organismo como um todo, apresentando lesões, úlceras, feridas, sendo necessário até o paciente ficar internado. E essa reação, a gente não sabe em quais medicamentos podem acontecer, normalmente é através de medicamentos por via oral, provavelmente deve ter acontecido isso, algum medicamento por via oral, os mais comuns são os anti-inflamatórios, anticonvulsivantes, antimaláricos, são medicamentos que são mais comuns de dar reação desse tipo. Mas é improvável, a gente nunca sabe quando isso vai acontecer. Normalmente uma progressiva é uma química tópica, que você vai colocar no cabelo e tudo, ela pode desenvolver uma alergia local, pouco provável de desenvolver uma doença sistêmica igual a Steve Jones. Bom, então, melhor não fazer? Melhor não fazer, né, porque é realmente uma química forte, é utilizado formal, então já que é uma pessoa mais suscetiva às alergias, melhor não fazer, além do que a progressiva, ela causa danos no couro cabeludo e no próprio cabelo. Eu falo que a progressiva dá um efeito cinderela, quando você faz o cabelo fica liso, brilhante, sedoso, e depois vêm as consequências, então o cabelo fica quebradiço, opaco, tem um aumento de queda depois de progressiva, que é uma coisa que fez aumentar muito as consultas em dermatologias após esse tratamento com progressiva. Então, eu desaconselho não só por ela, essa tendência a alergias, como qualquer outra pessoa. Perfeito. Então tá aí, Cleusa. Aliás, Cleusa não, a Cleusa foi a primeira, é a nossa Cristiane, Cristiane Lopes. Muito obrigado, viu, Cristiane? Um beijo pra você. Vamos agora ao telefone. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo Freireto. Quem tá falando? É, Maria de Lourdes. Ei, Maria de Lourdes, qual que é a sua dúvida? É, boa tarde, doutor. Boa tarde, querida. É, o seguinte, eu tenho um cabelo, ele é liso, sabe? Mas ele tá dando muita queda e muita coceira, assim, em cima, assim, no topo do cabelo. E também, de vez em quando, às vezes eu faço, assim, pra não precisar usar o secador, às vezes eu faço uma toucazinha depois que ele seca, e dá uma dor, assim, quando eu tiro a toucazinha, tem uma hora que dá uma dor, parece que tá arrancando os fios. Não tô entendendo o que que é isso. Tá bom. Bom, fica muito assim, tá muito genérico, né? Mas isso é uma queixa comum, Paulo. Então, é bom você ter tido um paciente com uma pergunta sobre queixa de queda de cabelo. É uma das coisas mais comuns no consultório hoje em dia, inclusive até pelas progressivas. Mas a queda de cabelo, Maria, ela tem várias causas. Então, eu sempre gosto, na primeira consulta, pedir exames laboratoriais, que são as primeiras causas de queda. Então, como que a gente começa essa investigação? Pedindo exame de sangue pra ver se você tem algum grau de anemia, alguma alteração de tireoide, alguma falta do complexo B. Então, pra gente investigar, ver se você tá faltando alguma vitamina que possa estar contribuindo pra essa queda. Outra causa de queda é tratamento capilar, como eu falei, da progressiva, alisamentos, tinturas, que às vezes, na troca de uma tinta, isso pode irritar o couro cabeludo e aumentar essa queda. Outra opção é a estresse. Então, quando a gente tá muito estressado, eu sempre brinco que o presidente começa com muito cabelo e com cabelo preto, quatro anos depois ele tá sem cabelo e com cabelo branco. E não é, doutora? É verdade. Eu também observo isso, né? Então, o estresse faz aumentar a queda, o embranquecimento dos fios também, alterações do couro cabeludo que você citou, que tem um pouquinho de coceirinha. Então, a gente tem que ver se é um aumento da ceborréia, se pode ter um pouquinho, pode ter fungo, que tem uma doençazinha que é a pitiríase versicola, que faz aumentar a caspa e a coceirinha do couro cabeludo e tá influenciando nessa queda. E a coisa genética, que são cinco fatores. Então, é coisas internas, falta de vitaminas, estresse, tratamentos capilares, alteração do couro cabeludo e a genética. Tem mulheres que tem uma tendência de queda, como o homem também. Então, isso tem que ser avaliado um pouquinho mais de perto. Mas, às vezes, Maria, com um shampoo adequado, que controla um pouco, às vezes, a caspinha, isso já pode contribuir pra você. Eu aconselharia procurar um médico, tá? Ok. Eu fiz até um exame que a médica mandou, mas ela falou, o único que ela falou foi assim, ferretina, né? Ferretina. É, ela falou que tava dezenove, que tinha que ser o menos cinquenta. Isso, tá baixo. Então, às vezes, na alimentação, a gente não consegue ter todos os nutrientes necessários, né? Então, provavelmente, ela deve ter passado uma cápsula de vitamina pra repor essa ferretina. Então, mas seria importante também, com a idade, depois dos quarenta e cinco anos, ver a alteração da tireoide também, que é uma das causas. Tá bom, muito obrigada. Tá bom, querida. Muito obrigada, um beijo, viu? Com o outro, obrigada. Um abraço. Muito bem, meio-dia e quarenta e três, vamos a mais uma participação. Alô, boa tarde. Boa tarde, Paulo. Boa tarde, quem fala? É a Ilse. Oi, Ilse, tudo bem? Tudo jóia. Tudo bom, qual que é a sua dúvida? Boa tarde, doutora. Boa tarde. É o seguinte, eu tenho um menino, ele é especial. ele tem o cabelo ele tem o cabelo muito seco então quando eu vou lavar a cabeça dele ele corta a cabeça e a cabeça dele tem tipo uma caspa tipo uma farinha e ele tem tireodismo aí eu gostaria de saber se é isso que está causando essa caspa nele é tipo uma farinha mesmo, é um pózinho bem fino eu só não entendi o que você perguntou o que poderia estar causando a caspa? isso ele tem tireodismo e eu gostaria de saber qual o motivo dessa caspa? parece uma farinha então o hipotiroidismo ele causa um ressecamento na pele como um todo eu não sei se você percebeu que a pele dele também ficou mais ressecada também dá alteração nas unhas também mais enfraquecidas e isso também pode causar alteração no corpo abeludo e no cabelo também, no próprio fio ficar um pouco mais ressecado, você percebeu isso? o cabelo dele está ressecado aí fica uma coisa estranha porque o fio está ressecado mas o couro cabeludo está com caspa é uma coisa contraditória mas pode ser uma alteração temporária por causa do hipotiroidismo depois que ele se adaptar às medicações o organismo dele também se organizar em relação ao hipotiroidismo isso tem uma melhora existem diversos xampus que conseguem melhorar com rapidez até inclusive esse esfarinhado da cabeça mas ficaria antiético pra mim fala marcas de xampu essas coisas então não precisa preocupar isso é uma alteração hormonal ele tem quantos anos? ô doutora eu falo o menino mas ele está com 25 anos mas ele é especial ah ok a idade mental que é um pouco menor mas a fisiológica é de adulto então isso é uma alteração hormonal pode acontecer igual a gente falou anteriormente não sei se você estava ouvindo que essa mudança dos hormônios também traz alterações emocionais na pessoa ele já é especial que já sofre essas alterações de humor então esses xampus a gente usa de forma contínua na época que está mais atacado essa caspinha a gente usa mais diariamente depois que você consegue esse controle você passa a lavar uma vez por semana de 15 em 15 dias tá bom? mas é uma coisa super tranquila você não precisa ficar preocupada de pensar que é algo mais grave e esse xampu eu posso comprar em farmácia é normal ou sim? farmácias comuns é porque geralmente nas farmácias tem aqueles xampus cosméticos vamos dizer assim existem xampus mais específicos que a gente estão em forma de xampu mas são medicamentos então é só pela ética mesmo que eu não vou falar de marca é porque é o seguinte são várias marcas e aqui a gente não privilegia marcas porque se eu falo uma marca existem outras marcas eu tenho que falar também então cria pra gente aqui uma situação constrangedora e é antiética inclusive então na própria farmácia você busca por essa linha de xampus né essa linha o xampu anticaspa o anticaspa tá doutora tá mas medicamentos então na parte de medicamentos mesmo você vai encontrar xampus de laboratórios bons que estão em forma de xampus mas são remédios que você passa deixa agir por uns dez minutinhos e enxágua não são cosméticos né doutora não são cosméticos tá então não são aqueles xampus que são encontrados em supermercados tá bom você vai procurar na farmácia muito obrigado meu bem um beijo pra você outro paulo boa tarde boa tarde boa tarde meio dia 47 tem mais uma ouvinte aqui na pontinha da linha alô boa tarde boa tarde boa tarde quem tá falando é consolação é consolação tudo bem tudo bem parabéns por você nos dar essa oportunidade maravilhosa viu pois é muito obrigada muito obrigada porque dermatologista é difícil é difícil que bom fico feliz também a gente tem que valorizar aqui a doutora Karina a presença dela porque ela abriu mão do atendimento agora na clínica pra poder estar conosco aqui e ela tá falando assim com tanto carinho né respondendo com tanto carinho e se a gente pensar bem ela tá é deixando de ganhar dinheiro lá na clínica mas ela tá ganhando muitos amigos também ah certamente dinheiro não é tudo né isso isso mesmo é isso mesmo muito bem qual é a sua dúvida olha a dúvida minha é o seguinte eu uso o Vitanol 1% e acontece que não está achando mas ele sumiu da praça sumiu do mercado então eu gostaria de saber o que que eu poderia estar usando no lugar do Vitanol tá então bom aí você trouxe uma marca comercial que é o ácido retinóico então vamos falar em nome de substância vamos na propriedade né doutora isso então há quanto tempo que você usa o ácido retinóico já tem uns 5 anos pra que que serve doutora então o ácido retinóico é muito importante também porque agora nós vamos falar mais da parte de cosmética de embelezamento de melhoras de linhas de expressão de rejuvenescimento então hoje no mercado a substância mais estudada preconizada antiga é o ácido retinóico que trouxe é a única substância assim única não a mais estudada igual eu falei que traz esse rejuvenescimento porque ele estimula a produção de colágeno o ácido retinóico deve ser usado realmente por longa data a 1% é a dosagem máxima você já deve ter passado porcentagens mais baixas até conseguir usar nessa porcentagem mais alta porque ele promove uma descamação deixa um pouquinho vermelho a pele então pro paciente conseguir chegar ele tem que ter passado por porcentagens menores essa variação no mercado acontece às vezes até pela distribuição mas você consegue até manipular se você quer realmente manter o ácido retinóico você pode manipular nessa porcentagem outra alternativa pronta que você pode encontrar no mercado é a substância que é o adapaleno que hoje é um derivado do ácido retinóico e que com menos reações assim adversas ele não deixa tão vermelho hein doutora adapaleno 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 a 0,3% porque existia 0,1% que ele é mais caquinho e hoje ele surgiu a 0,3% e ele não deixa a pele tão vermelha não dá descamação que é um desconforto que muitos pacientes apesar de gostarem do efeito do ácido retinóico não gostam do efeito colateral que é de ficar vermelho descamando e com muita sensibilidade ao sol então ele é fotossensível que a gente fala apesar de a gente usar ele só à noite no outro dia de manhã quando você retira e sai ao sol você sente muita sensibilidade e o adapaleno não tem isso tá bom tá bom? você responde? como é que é isso? adapaleno adapaleno é adapaleno é 0,3% 0,3% é isso aí ah, pois não isso é bom? mas é a marca correspondente da farmácia eles vão te falar qual é o nome da marca consolação eu tô te chamando de isso e você não fala nada né consolação tem problema não tem que brigar ô Paula, você tá ficando caduco? não tem problema não você ainda tá muito jovem não tem problema obrigado consolação um beijo bom dia pra você mas mulheres né querendo saber da beleza assim cadê os homens? será que não vamos ter os homens? hoje em dia no consultório a gente tá aumentando tanta busca dos homens nos consultórios querendo tá mais bonito tá mais cuidado né mas as mulheres ainda tão na frente por isso que nós estamos perdendo léguas pra vocês nesse quesito beleza com certeza vocês não fiquem espertos que nós vamos dar a volta em vocês é olha aqui tem uma ouvinte nossa Marilena Fernandes é internauta colocou aqui é Paulo e toda a equipe boa tarde tem uma pergunta pra médica minha menina tem 10 anos e já está com a testa cheia de espinha o que faço? tem algum produto para diminuir? obrigado um abraço é a Marilena doutora a filha dela quantos anos? 10 anos 10 anos então tem que estar atenta porque 10 anos ela é uma até criança ainda se ela realmente já está entrando na puberdade porque a acne é relacionada nessa adolescência onde começa a ter variações hormonais então assim até os 9 anos é considerado normal esse início da puberdade eu só queria que ela estivesse atenta que a fase dela está ocorrendo dentro da normalidade que com 10 anos ela realmente já está tendo alterações assim na mama de pelo para ser considerado normal aos 10 anos ter acne tá bom? estando dentro do normal geralmente a filha acompanha a mãe a mãe geralmente entra nessa puberidade mais nova e se isso acontecer está dentro do normal a acne ela é comum então nessa fase da adolescência a gente vai considerar isso como uma coisa tranquila normal e aí existe sim diversos medicamentos sabonetes protetor solar com toque mais seco que a gente fala oil free oil control que é sem óleo então que vai ajudar isso também que às vezes um cosmético oleoso pode estar contribuindo para a piora dessa acne então novamente eu vou falar de substâncias existe o ácido retinóico peróxido de benzoíla existe antibióticos também que a gente pode entrar como elitromicina que a gente melhora essa acne esse controle normalmente é feito durante toda a adolescência que a época que essa oleosidade aumenta na pele por causa das alterações hormonais na medida que a gente vai chegando na fase adulto no adulto jovem 18, 20 anos esse controle vai ocorrendo e você consegue naturalmente diminuindo essa acne então esse caso da acne realmente tem que ser junto com o dermatologista porque vai ter que ter um acompanhamento mais de perto perfeito doutora Karina olha nós tivemos aqui muitas ligações muitos ouvintes que ligaram pra cá querendo esse bate-papo com a senhora infelizmente por causa do tempo nosso tempo é limitado não dá pra atender todo mundo a gente gostaria de atender todos os ouvintes mas infelizmente por causa do tempo a gente não tem condição mas eu quero agradecer a participação expressiva dos ouvintes quero também agradecer a sua presença conosco aqui doutora Karina a sua participação valorizar essa participação porque eu sei que a senhora tá aí no seu dia de atendimento também tem meu horário de almoço foi bem aproveitado viu doutora olha gente então muito obrigado a você Paulo pelo convite a todos os ouvintes fico feliz de ter contribuído e às vezes esclarecido alguma dúvida realmente hoje em dia o cuidado com a pele é muito importante não só por estar mais bonito pensando na cosmética no embelezamento mas pensando na pele pensando na pele como nosso maior órgão moramos num país tropical onde a incidência do câncer de pele é muito alta então temos que cuidar e minha dica é assim use um protetor tá bom? doutora e quem quer ir ao contato com a senhora? um telefone um e-mail um site? sim eu atendo em Belo Horizonte no meu consultório na Avenida Brasil próxima à Praça da Liberdade o telefone de contato lá pra conversar com a minha secretária 3259-3616 doutora, muito obrigado um grande abraço e até a próxima um beijo boa tarde a todos meio-dia e 55 Manhã da Globo